Ai, meu Deus! Trinta e três vírgula três! Três, três, três! Três, três, três reais! Pra mim comprar a capinha da skin Kardashian, meu Deus! Eu não vou ficar mais com cara de pobre nas festas! Oh, meu Deus do céu! Quem vê assim não é pobre! A cara de pobre, o cheiro de pobre, que todo mundo sente o cheiro de alfazema de longe dele! E eu, velho, vou aplicar igual o doutor Maroberto. Vou aplicar no fundo, só que é no fundo dos outros, né, negão? Eu vou é pra baladinha, vou entrar na balada e ficar com as boizinhas só na batedeira, 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 batedeira... Eu não acredito, não! Tu vai gastar tua bolada com rapariga, mano! Ô, velho, e tu vai gastar esse dinheiro com o que, ô, leãozinho? Com o quê? Eu vou dividir irmamente entre nós três, porque nós somos o quê? Irmões! É ou não é? Ei, meninos! Essa capanga aqui no chão, vocês nunca ouviram dizer que bolsa no chão o dinheiro se perde, não? Repreendido, repreendido! Severina! Oi, Dudu! Até você que sai de supertição aqui dentro de casa! Não é supertição, não, meu filho. O meu irmão perdeu dinheiro e foi assim. E foi? Como? Foi naquela... não, naquele... Tinha que ir voltar por causa das coisas, pra olhar que o negócio que me deixou lá... Ih! Esqueci! Bora ver, filho, a gente lhe ajuda, vai! O que foi? Tá. É o nome daquela comida da Bahia, típica... Que leva pão dormido, camarão, dendê, parece um pirão. Ô, filha, Bahia é Bahia, né, velho? Vou dizer, nega, é vatapá. Pronto! Meu irmão perdeu dinheiro porque botou bolsa furada no chão. O que é que tem a ver vatapá com bolsa? Porque o dinheiro caiu pelo furo, né? Só eu vivia dizendo, Robert Cleverson, vatapá esse dinheiro, homem. Ele nunca me ouviu. É, tá uma vergonha, mulher, piada horrível. A gente foi pra casa, mas eu acho que vai dar certo pra gente ir pra lá. Eu vou te dar uma novinha. Ué, vocês ainda estão aqui, hein? É, tamo fazendo o nosso nome, papai. Porque nós tamo dividindo o dinheiro em um que Cleicinho achou. Temos ricos, papai. Ai, Maria, eu peço como eles são divertidos. Meu Deus, eles tão brincando de dividir os trocados. Pobre sabe viver. Olha essa família linda, reunida. Hoje pode colocar a escada pra eu passar por baixo que a minha sorte não acaba. Arrasou, amiga? Todas as rifas. Eu já vi que o Brasil tá em crise mesmo, viu? Porque comprar rifa de sabonete, velho, o negócio tá ruim, viu? Ah, meu amor, você pega o sabonete e lava essa sua boquinha pôde, viu? Antes de você falar da minha rifa, pra você que não sabe, o prêmio foi algo de muito mais valor e bem mais cheiroso. Ai, macho, ela mudou. Tu seguiu o meu conselho, Zeva? Olha, daí uma coisa que eu nunca pensei escutar na vida. Que Cleicinho fosse dar consultoria pra Jennifer. Olha só. Amor Alberto, não apenas consultoria, nós chamamos em patrocínio. Como é que é? Como um erro de Cleicinho! Você pegou os cem reais que pertenciam a nós três irmões e comprou toda a rifa dessa aí? Não, amiga, ele fez melhor. Ele deu foi o prêmio todo. Olha, Ju. É o que, velha? Eu não tô acreditando, negona. Os cem reais todo, não. Dê só a parte dele, que é os trinta e três, 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 três. É só a parte dele, que é só os trinta. É esse vagô aí. Ô, meu Deus do céu, tu rifou os cem reais que eu achei no meio da rua, Jennifer. Foi, Cleicinho, tu lembra não que tu disse que ia me ajudar no meu novo negócio? E a boa notícia é, já temos o ganhador. A nossa sorte, velho, a nossa sorte. Ainda bem que ninguém que ganha rifa procura saber do resultado, né? Jennifer, Jennifer, me fala aí, qual foi o número? Não, não vai me dizer, só falta dar o onze, que é meu número da sorte. Então, o número da sorte dele é o onze, mas um atrás do outro. Não, não, não. O número sorteado foi um oito, dezoito. Xô, 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 xô. Dezezoito, no Jogo do Bicho é porco. Peraí, 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 gente. Porco coisa nenhuma, foi porca. O bilhete da xolinha foi salteado. Viva! Viva!